O presépio de fisico-química É um projeto idealizado pelo grupo de fisico-química de acordo com uma sugestão do professor Roger Enes e foi dinamizado pelos grupos de sucesso do 7º A, do 7º B e do 8º A. O que fizemos foi, com a utilização de uma série de materiais do laboratório de química tentamos reproduzir as figuras que tradicionalmente aparecem no presépio de Natal. O grupo de fisico-química quer desejar a toda a comunidade educativa um feliz Natal e muito boas festas.